Iê, 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 I Vem coroar o povo preto Em nosso gueto Ufam tambores nos corações Escola de samba De reis e rainhas Que sorte a minha em ser dragões Vem coroar o povo preto Em nosso gueto Ufam tambores nos corações Escola de samba De reis e rainhas Que sorte a minha em ser dragões Mãe África O vento da terra é África O berço da raça é África Chão que nos abençoou No esplendor da realeza Toda luz inspiração Estrelas a brilhar Divina constelação Nos valores um reinado Legado que o tempo abraçou Coragem, poder, sedução Ao não me engano Tem valentia na alma que feira Com união e amor fez valer E pela paz Lutou sem medo e com fé Pra sempre renascer Tem valentia na alma guerreira Com união e amor fez valer E pela paz Lutou sem medo e com fé Pra sempre renascer A busca do novo progresso Ganhar o universo E fazer história Floresce da natureza Tamanha riqueza Coberta de glórias Vão florescer Seja um belo dia A consciência despertar Nosso valor Com muito orgulho Resgatar Resgatar Nada sobre nós Sem nós A negra herança É um troféu Chegou a hora Mas a olhar Pro sempre Vem coroar O povo preto Alô, é fã E o nosso gueto Que beleza O fã Tambor E os corações Escola de samba Obrigado, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Que sorte a minha Encerra a voz Vem coroar O povo preto Em nosso gueto O fã Tambor E os corações Escola de samba De reis e rainhas Alô, é esse crime Em ser dragões Mãe, África O ventre da terra É África O resto da graça É África Chão que nos abençoou No extremor da realeza Toda luz Alô, presidente Estumagem Estrelas a brilhar Alô, Pinho Divina constelação Nos valores Um reinado Legado Pro tempo Abraço Coragem Poder Sedução Alô, Pinho Tem valentia na alma guerreira Com união e amor Vem valente Vem valente pela paz Lutou sem medo e com fé Pra sempre Renazer A busca do novo é progresso Ganhar o universo E fazer história Floresta da natureza Tamanha riqueza Cobertas de glórias Tamanha riqueza Tamanha riqueza Tamanha riqueza Tamanha riqueza Em nosso depo O fantambor Nos corações Escola de samba De reis e reinhas Que sorte a minha Em centradões Bem coroa Um pouco tempo É isso que beleza Em nosso depo O fantambor Nos corações Escola de samba De reis e rainhas, que sorte a minha em ser dragões Escola de samba De reis e rainhas, que sorte a minha em ser dragões Todo meu axé e carinho aos reis e rainhas da África É isso, dragões! É isso que beleza! É isso, dragões!